E quando era pequeno Lá no interior de Gramado Não tinha nada, não tinha nem calçado Só tinha sua vontade de crescer E cresceu Ele virou um calçadista de renome mundial Mas nunca desistiu do Rio Grande Desse povo gigante que não tem igual Que não tem igual Eu quero emprego E sei que ele pode trazer Trazer divinidade Pra mim, pra você Eu mereço Quero um futuro Educação pra quem precisa aprender Fazer uma vida melhor Acontecer Tá na hora Vem do coração Vem agora Tá na tua mão Fazer o Rio Grande Que o Brasil respeita Governador agora é a janta Tá na hora Tá na hora Vem do coração Vem agora Tá na tua mão Fazer o Rio Grande Que o Brasil respeita Mais do mesmo Ninguém aguenta A cê pra 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 A cê pra